Agora a gente tá indo a confraternização da minha sala, a gente resolveu fazer, e é isso, já tô pronta já, já estamos de saída pra ir pra lá. Pedi pra ele comprar uma bebida, porque eu tô com a roupa aqui, que se eu for o vento vai coisar e eu tô de biquíni, então eu resolvi ficar no carro e tô esperando ele. Mostrar meu lookzinho aqui no carro, com essa roupinha, uma bolsinha com dinheiro, cartão, sandalinha havaiana e é nóis. Aí ele foi ali no mercado, aí eu vou dar pra ver, e tô lá guardando. Aí a gente já tá indo lá ir comprar aqui a bebida e um pãozinho de queijo, e é isso. E aí 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 Então, minha gente, já tinha vestido essa roupa aí, que era a roupa de ir embora, vesti esse vestidinho aí com esse shortinho. Fiquei bem arrumadinha, já não tinha quase ninguém. Depois a gente foi pra um barzinho, eu e Ilo, só eu e ele, é, por botecos, famosos botecos aqui na cidade. Bem legal o ambiente. E aí 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 Agora a gente já tá indo embora Acho que eu vou dormir hoje lá na casa de Ilo E é isso Depois vou finalizar o vídeo pra vocês Da minha confraternização com o pessoal da minha sala Não mostrei o povo por conta de direitos autorais também Não deixei o áudio por conta também de direitos autorais Gravei um pouco, só um pouquinho Só pra vocês verem como foi lá Até pra mim depois, futuramente, poder assistir e lembrar como foi E é isso Mas tem muito vídeo aqui Muito, muito vídeo que eu não botei no vídeo Por conta de não mostrar a intimidade das outras pessoas Que a gente tava bebendo, dançando, aquele negócio todo Eu decidi, optei por não postar Mas é isso Se inscreve no canal e deixa o seu like Vai me ajudar muito E é isso E se liga aí no próximo vídeo que eu vou postar Tchau 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 Tchau